Se o campo não planta, se o campo não planta, a cidade não chama! Se o campo não planta, a cidade não chama! Sou, sou desse jeito e no mundo, na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Não, você não está aí! Esse cara que é espetacular! Boa noite, meu amigo! Boa noite, meu grande Germano, chato, sagrado aqui Quero vocês sempre de volta, a noite foi mágica Mágica, mágica, mágica Eu acho que de toda a nossa temática, essa é a única 1 a 10 que eu estou vivendo muito O solo sagrado é muito forte E é um marcador totalmente diferente, é um desafio gigante Para mim e para os componentes que vai ter esse trabalho Então, a noite foi linda! Música O que eu me proporciono é indiscutível Então, tudo que vem, que sai, aquele pensamento, aquele suor, aquela canção Tudo aquilo ali é muito vivido, então eu me emociono muito E até eu tenho medo de me prejudicar, eu tenho emoção porque eu tenho medo de perder a voz Mas é muito bom E o que podemos esperar da Lajeiro nessa temporada de 2019? Música Muita emoção, muito solo, muita magia, muita beleza Júlia Lajeiro, além dela mostrar a vida do campo desse povo A gente vem com um desafio maior Então, a gente vem... Nossos componentes, eles vêm radiantes, lindos e maravilhosos É a energia desse povo Eles representam o astro rei disso tudo Então, Júlia Lajeiro está linda, impecável Vai ser um paridão gigante Meu amigo, parabéns pela festa de hoje Grandioso o evento, eu consegui perceber isso, né? Consegui sentir essa emoção E muito sucesso na temporada 2019 Meu grande, eu só tenho a agradecer E obrigado por nos deixar E receber esse convite E a gente sabe o valor que o Portal Espia tem E outras mídias Isso é muito importante Porque o Nordeste em todo visualiza isso Então, é algo que o Nordeste tem que saber Sobre esse evento que já faz 3 anos que acontece E obrigado por ter vindo Num festival que foi um dos melhores de todos Que a gente batalhou para conseguir dormir Isso é muito maravilhoso Nós ficamos sempre conectando com a cultura Agora, esse pessoal bacana que faz parte do elenco da temporada da Quadrilha Lajeiro Seco 2019 E eu estou aqui com o meu amigo Vladimir Vladimir, como é participar de um espetáculo tão grandioso que foi preparado para essa temporada? É uma responsabilidade muito grande, né? A quadrilha já vem com um pique grande de ensaio desde o ano passado E nós estamos entrando agora para contribuir com esse espetáculo desse ano Que traz uma temática muito interessante A temática da terra, do sol, da fertilidade E uma temática interessante para a atuação que o Brasil está passando nesse momento Realmente tem que vestir a camisa Vestir o personagem para as coisas acontecerem Com certeza Tem que ser assim Trazendo mais um ano, terceiro ano De estar raiado o tema E trazendo o teatro, como o nosso diretor fala A alma do espetáculo da Quadrilha Lajeiro Seco Vem junto com o teatro, né? Juntando a dança com as artes plênicas Trazendo esse espetáculo bonito Onde a cada dia cresce, a cada ano cresce E qual é o seu personagem E o que a gente pode esperar de mão dele nessa temporada? Caralho! E a minha personagem, só A minha... Eu e meus irmãos aqui, olha Apresento eles ali, olha O daí do sol e o grande Mas assim, para a gente trazer muita fatura, né? Tem muita chuva para esse ano aqui para a gente Vamos aproveitar e apresentar a família Apresentar a família Esse aqui é o Tonho Essa aqui é a Maria Esse aqui é o Nino Ali, olha Essa aí é de igreja É a Biata Ali, o nosso irmão também Nosso irmão Joãozinho E o padre Sebastião Que está aí Trazendo essa fé aí para Lajeiro Seco Para a gente, que Deus quiser Fazer um arraia bonito para esse ano É, não é? Então, olha Não tem como dar errado A família está completa Tem personagem para todo gosto e estilo E você Vem com a gente Portal Espinha E a Lajeiro Seco A mais antiga do Brasil O que é o Brasil? O Brasil Do meu final Quer ver sucesso na temporada de 2019? Eu estou aqui com a majestade Da quadrilha Lajeiro Seco Diretamente de João Pessoa da Paraíba Boa noite minha linda Boa noite meu amor Cá está novamente É um prazer recebê-lo novamente Aqui no nosso arraial Na nossa festa do tema Nós que agradecemos pelo convite Fazer parte dessa história É um crescimento Para nós que fazemos o Portal Espinha E de antemão Parabéns pelo sucesso do tema Obrigada E a pergunta que não quer calar Qual é o seu personagem? A rainha Vem com algum personagem específico Vai vir aí Fala aí para a gente Venho Venho sim Eu venho brotando A fé A força desse povo Eu vou brotar Eu vou trazer vida Eu vou trazer Louvação Aguarde E lá vem surpresa viu É um tema bastante apaixonado Vai emocionar o público de casa Sim E a gente pode esperar muito da majestade Sem dúvida Pode esperar muito Não só da majestade Como também da minha junina Que vai trazer muitas novidades É um tema apaixonante Como você falou É um tema que resgata A força de um povo É um tema que resgata Luz, vida e sol Pode aguardar E é isso aí Aquele povo que não tem vida Lá no sertão E eles estão resgatando tudo Trazendo De uma maneira bem especial Para você aí conectado Vamos aproveitar aqui E contar Quantos anos já tem Que carrega essa faixa Que eu carrego a faixa de rainha São 10 anos Mas de quadrilha junina Eu danço desde 2000 São 19 anos aí de junina Que eu danço brincando o São João Resgatando a cultura E deixando essa força aqui Que a dançar quadrilha Priorizasse mais e mais Para que a gente não possa Deixar ela morrer Porque é muito bom dançar São João É muito maravilhoso Pois é, essa é uma temporada Maravilhosa Um São João abençoado E claro, de grandes títulos Por que não, né? Por que não? Com certeza A gente está aí para lutar A gente vai a fundo com isso Sem dúvida com garra Com fé A gente vai lá assim A gente vai brigar assim Então, muito sucesso Esse foi um pouquinho Da majestade de São João Diretamente aqui De João Pessoa, na Paraíba Para o Portal Espia Portal Espia Conectando a cultura Conectando a cultura Para os Corredores Que a gente vai atender Para eliminar A gente vai atender A gente vai atender A gente vai atender Obrigado.